Qual é, rapaziada de São Paulo? Cês tão ligado que no dia 28 de junho eu e o Marquis vão fazer o primeiro show da URT aí, né? Não sabia? Ingrasso e mais informações no primeiro link da descrição. Tamo junto. Qual opção, só dentro de uma luta que a gente sente emoção, só oponente digno, talvez só o dragão, não, só o dragão, não, mas dele ganho. Eu sei que vou na docação, pecado ou punição, você que escolhe, quem tá peito é esse zumbi e você morre. Capitão da Moebius, prazer te conhecer, naquilo invencível eu vim pra brincar com você, yeah. Qual é, também, cê tá alterado, seu chute foi defendido, eu tô fumando um cigarro, pode, espera um minutinho. Qual é, my beer, cês tão me ouvindo, não se fuge dessa vez. Se não, eu vou quebrar as pernas de cada um de vocês. Desde que eu era pequeno, eu nunca me senti vivo, mesmo doido de uma luta, acho que eu nunca vi graça. Por isso, eu chamo de zumbi o moleque da tatuagem, apanhando ou batendo luf e eu nunca senti nada. Até que do nada, cê apareceu na minha vida, me usando pra pra cumprir seus objetivos. Parece loucura, mas desde que você chegou, tudo ficou mais divertido. Pensa bem, ama agora, é comandante de outra gang. Toma a farra, vai caçar todos vocês. Cê planejou um baixo morro, tudo bem. E o monte da noite é, bora tomar então. Mas não vou dormir, igual pra pegar. Tá inventando um zumbi, tão duro que a porra daria, quem cê acha que vai ganhar? Pensa bem, ama agora, é ele que faz meu mundo brilhar novamente. Masta me fingir que eu espanco, mata ou tortura o contente. Que seja dente por dente, desde que precise de mim. Amar, esse zumbi não vai cair. Em outra linha do tempo, captões em reunião, ei. Não falem de boca cheia, que falta mais educação, ei. Nós temos dois traidores, o que sai que chega, sou uma solução, sou uma solução. Bota os dois no cachorro. Se do sol que sai que eu vou sair também. Se eu sair, outros menos não me levarem. Nós que achamos um irmão seu com saudade. Muita merda vai acontecer, atende com dor na cidade. Primeiro afetando seu bem, matando seu próprio irmão. E sem os café, dois presentes. Vamos suger com a turma. Resumindo isso que é tudo, tão ferrado pra caralho. Falando, sei o que vocês tão pensando, que é tudo isso. A forma só tem pirralho. Deixa, sou um assassino. Sua mina acabou de morrer e saiu daqui a brigar. Depois dama que é maluco, eu não consigo entender. A polícia tá chegando, quis aqui, vamos vazar. A luta foi divertida, daqui foi bom de refém. Você tá de sacanagem, querendo atrapalhar nossa foca agora. Então vem pra cima que eu vou pendurar. Essa criança tá de medo em cima da sua cova. Tudo bem, cê ganha essa luta, eu admito ok. Por isso que eu gosto de enfrentar você pra quem. Tama que é um bom tempo, então acho que eu te segurei. Se eu quiser te escapar, por mim tá tudo bem. Vamo cumprir, igual pra pegar. Tá enfrentando zumbi, tão duro que a porra daria. O que você acha que vai ganhar? A escuridão é ele que faz meu mundo brilhar novamente. Masta me fingir que eu espanco, mata o torturo contente. Que seja dente por dente, que precise de mim. Me amar, esse zumbi não vai cair. Lágrimas no meu rosto, ao olhar pro seu corpo. Conhecendo você bem, eu sei que... Você não deu nem um soco. Esse cara aqui, deu sentido pra mim. Já não tá aqui, não posso olhar pra trás. Eu continuo a fugir, mas antes de partir. Frente ao seu túmulo, espero que descanse em paz. Bye bye. Tchau. Tchau.